E a gente tem aquele hábito de pensar que só as mulheres é que se encaixam nesse perfil das vagas de auxiliar de limpeza, de serviços gerais, que aqui na empresa onde eu estou agora, eles falam, mas é servente de limpeza. Eu vou conversar primeiro com a gerente de RH, a Mônica Magalhães, minha chará. Bom dia, Mônica. Bom dia. A Juliana fez uma pergunta. O que é preciso? Qual é o perfil dessa pessoa interessada nessa vaga? Tem que ter disponibilidade de tempo? Muitas vezes, quem for contratar, vai precisar que ela precise trabalhar num final de semana? Sim. O perfil da vaga de servente de limpeza, essa pessoa precisa ter uma boa aptidão física, porque o trabalho é pesado, né? Ela tem que ter disciplina, precisa de ter uma organização, porque ela trabalha, ela precisa ter um planejamento para desenvolver essas atividades. E ela também precisa ter facilidade para trabalhar em equipe, porque geralmente são mais pessoas num posto de serviços. Agora, se ela não tiver experiência, né? Aqui, por exemplo, vocês podem dar uma ajudinha, uma mãozinha? Sim. Na verdade, a gente não exige experiência para a vaga. Nós contratamos pessoas que têm interesse em trabalhar, né? Que têm essa vontade de aprender uma profissão, de repente. E aí, toda a parte técnica, ela é ensinada. Todos os profissionais, eles passam por treinamento técnico antes de ir para os postos de serviço, né? Então, não é um pré-requisito que ele saiba exercer a função. Ele só precisa ter boa vontade e interesse. Por aqui, você me falou que tem seis vagas disponíveis. Toda segunda-feira, vocês abrem aí o espaço para quem quiser se inscrever, candidatar à vaga. E eu vou pedir até para você passar o microfone agora para o senhor. Me fala o nome do senhor, por favor. Val B.I. Seu Val B.I. Olha só. A gente estava falando que muitas vezes, né? Só as mulheres se encaixam nesse perfil, nesse critério. Mas não. O senhor está disposto a uma vaga nesse cargo? O senhor veio aqui hoje procurando emprego? Bom dia. Bom dia. É isso mesmo. Vê se preenche os requisitos aí para aparecer oportunidade. O último emprego do senhor, qual foi? O que o senhor fazia? Eu estava trabalhando em planificador. Eu fiquei desempregado e eu estou trabalhando de servente. Construção civil. E aí o senhor ficou sabendo dessa vaga? Como é que foi? Foi. Eu fiquei sabendo e falei, vou dar uma ida aqui. O senhor é casado, tem filhos, a família é grande? Como é que está lá para sustentar, para pagar as contas? Está difícil, né? Desempregado, né? Se ele está trabalhando sem carteira assinada, né? De servente, aí não... E hoje, como é que é? O senhor já preencheu a ficha? Está esperançoso? Como é que vai ser? Estou mexendo aí. Estou com esperança, né? De dar tudo certo. Então, boa sorte para o senhor, né? A gente vai voltar a conversar com a Mônica agora. É isso aí, né, Mônica? Não interessa homem, mulheres. O interessante é que queiram, estejam dispostas a trabalhar, né? Exatamente. A questão de ser homem ou mulher não faz diferença para a gente. O que precisa é que tenha interesse e iniciativa, porque o resto a gente ensina. Tá ótimo. Então, a gente fica na torcida aí, né? Por essas pessoas, Juliana, que estão precisando de emprego. Tomara que elas consigam entrar no ano novo aí, né? Em 2021, já trabalhando com a carteira assinada. Obrigada. Obrigada. Obrigada.